Eles vão agora para o Dundo. Mamã, o que tem a dizer? Assim tem alegria, estou indo na minha terra. Ok, obrigado. Tem alegria, todo o povo, o meu povo me faz assim. Tem alegria, mano. Graças a Deus já está bem de saúde. Estás bem de saúde? Estou bom. Ah, ela disse, está bom, está aqui comigo agora. E está me ouvindo, o Francisco já tem roupa. O governo da Lunda Sul já mandou o documento que é para elas viajarem com as crianças para não lhe impedirem na polícia. E estamos agora a caminho do que? A caminho da paragem, do táxi para poder subir. Sim, sim. Mas ela já vai subir, já vai subir. Obrigado, obrigado, mano. Segunda-feira. Segunda-feira. Ahahahah. 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 O Francisco, todo mundo lhe queria. Todo mundo queria adotar o Francisco. Até na Alemanha me ligaram. Olha, eu estou a vir ali em Angola para registrar o menino. Aí eu disse, não, a senhora não quero dar o Francisco para ninguém. E aí, eu vou chorar, coitado. Mas tá bom, tá bom. Tá fecho, valeu. Obrigado, estamos juntos. Tá bom, tchau tchau. São pessoas solidárias que estão a ligar. Isso? Tá bom. Não, organiza mesmo já tudo aqui. São um, dois, três, quatro tibutos. Tem a botija e esse baú aqui, não é? Sim. O restante das coisas que... Esses bidons... Essas coisas aqui, os bidons podem ficar contigo. Tem que fazer entregar aquela banheira, é? Para ela não ter problema. Essa aqui é a botija de gás. Essa aqui é a que me ofereceu. Essa aqui te ofereceu, né? Não faz mal. Estamos juntos então. Hoje é o último dia que venho aqui nessa casa. Estamos a sair agora para levar a senhora na palestra da Munua e daí ela vai para... Para o Dundo, não é? Nossa missão está cumprida. Muito obrigado a todos que apoiaram esse projeto. Valeu. E aí, vamos lá. David, já vai para o Dundo, não é? Sim. Está feliz? Estou. Olha, até o Francisco, o semblante mudou. Pode ser. Oi, gente. Oi, gente. Como é a família? Está tudo bem, né? Estou bem. Delma, está bom? Ok, e aqui? Francisco, está bom. Ok. Está bom. Está aqui. Nós estamos aí já. Vamos para o telefone ou no documento? Podemos ir no... Telefone. Telefone. Sim. Será que vender já um papel e vai bater a formatar? Acho que sim. É melhor. Acho que sim. Sim. Se vender é melhor. Porque a mãe lá não vai conseguir formatar senão vai estragar. Sim, sim. A Max. Aqui na sua casa. 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 Está bem. Ok. Muito obrigado. Entra. Sim, sim. O que você quer dizer? Muito obrigado pelo tudo que nós fizemos. O desejo que nós pedimos se realizou. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.